Fala galera, mais um dia aqui no canal para vocês e hoje gente vou falar sobre esse aplicativo antes de começar o vídeo, então vamos lá para mim mostrar para vocês, tem muita gente querendo gravar, você não consegue, você vem aqui no barrozinho que eu gostei de novo, é esse daqui ó, você vai vir aqui e vai precisar, esse não é o meu aqui ó, esse daqui, aí depois você vai lá e abaixa, aí você vai tipo, abaixar, aí é só isso Pedro, Gente, isso daqui subiu, olha aqui isso, fica vendo, fica bem, fica de onde vem, daqui a pouco ele vem, é falar sobre um amigo, meu amigo Esqueci o nome dele, o Rian, que é o Gustavo, o Rian, ele é um amigo ainda e ele é o melhor amigo até agora, às vezes ele me bate, mas ele é um amigo, Aí eu tô aqui, ele pediu para eu gravar esse vídeo e eu tô aqui gravando, o Rian é meu melhor amigo, sabe, deixa eu prestar na câmera aqui, E aí é meu amigo, é isso que eu tava no terceiro ano, tô no terceiro ainda, ele é o melhor amigo, tudo que eu pedi ele me dava, tudo que ele pediu eu dava, sério, até agora ele é o meu melhor amigo. A fim de Gabriel, Gabriel Carlotto dos Santos e Enzo, Enzo, estiver assistindo, esse nome é meu amigo, tá, depois em outro vídeo eu falo, vem de vocês, pode ser, é nóis. Aí o Gabriel Carlotto dos Santos e Enzo, o Rian, ele pediu para eu gravar, não foi o que ele veio sem intenção de eu gravar, ele que gravou, foi ele que queria gravar, gravar, é, se a gente vai ver nesse vídeo, ah, vocês acham, eu sou burro, ai caralho, vocês acham que eu sou burro? oportunidade. Se você, se você é um gale, se eu ver no canal, eu vou falar no meu endereço, no meu rating, eu vim aqui, eu vim aqui, então, eu vim aqui, eu espero bater um milhão, um milhão, Um milhão de litros Obrigado. Obrigado. Se a gente vai vendo esse vídeo, deixe o like, por favor. Peraí, já volto. Peraí, já volto.